É uma gelada pra voar Fui sem rede de novo, foi um pouco amado Fui longe, eu quero toda se foi Fui cura pra vacaça, eu quero ir na queda Só que eu preciso, só vou ver o tempo Tá levando o fogo até O meu dinheiro, pro todo o meu trabalho Pra que me lego, pra que me lego Pra que me lego, pra que me lego Pra que me lego, pra que me lego Fui longe, eu faço o meu trabalho Pra que me lego, pra que me lego Eu vou te encher o meu todo o meu trabalho só Eu vou te encher o meu todo o meu trabalho só Eu vou te encher o meu todo 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 Oh, yeah Feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Tchau, tchau. 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 Tchau.